Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima, o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima, o meu corpo sente Ah, 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 oh Ah, ah, oh Vem pra cá, Deus adormiu Veja um bloco lodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balança mais forte o alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei meu amor Ah, 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 oh Ah, 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 oh Vem pra cá, Deus adormiu Vem pra cá, Deus adormiu Vem me embalar, neném Darum, 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 darum Aô, aô, vem pra cá, deusa do amor